o pessoal hoje eu vou ensinar vocês como fazer um repelente aí para protegendo a sua planta da limão é bem simples é com a caixa da pitai então tem uma pitai aqui ó a pitai que eu comi a metade outra metade da casca eu coloquei aqui ó a caixa da pitai pessoal contém uma toxina muito forte que espanta pragas de limoeiro laranjeira cítricas e pulgões cochonilhas esse tipo de praga a gente consegue tá acabando espantando utilizando uma caixa é bem simples você coloca a caixa depois você preencher com um copo de água dependendo do fruto só que eu tô utilizando um fruto é pequeno então o fruto pessoal não precisa você utilizar o fruto é só para comer mesmo a gente não utiliza para fazer se você utilizar isso aí é o fruto pode até chamar mais pragas beleza então é só a caixa que a gente vai utilizar então vou tá adicionando o restante da caixa desse fruto beleza aqui vou botar um um pouco de água vou bater e depois eu volto para mostrar vocês a poção mágica já pronta é para fazer o repelente para fazer a aplicação então eu vou bater daqui a pouco eu volto voltamos aqui pessoal já tá pronto já ó já fiz esse repelente algumas pessoas me perguntaram de milson é posso colocar vinagre para deixar mais forte não pessoal não não já fiz vários vídeos ensinando as pessoas a fazer repelente com vinagre principalmente para quem sofre ataque de pimenta experimentões e acaba matando a planta na planta pessoal o vinagre mesmo aplicando é na parte da sombra ele acaba danificando a sua planta sua planta acaba perdendo então não não funciona é importante você bater a caixa da pitaya somente com água e depois se você faz aplicação aqui ó ela ainda tá com bagaça você vai peneirar essa água e depois com essa água você vai fazer a aplicação beleza vou fazer esse processo para adiantar o vídeo vou peneirar e depois a gente vai lá na planta fazer aplicação para você ver como é que você deve aplicar na sua planta lembrando que é esse produto aqui ele você pode utilizar tanto na planta estando já infectada quanto não estando para se prevenir então sua planta não está danificada você pode utilizar isso aqui para já prevenir beleza então vou tá peneirando aqui agora e já já eu volto para a gente irá fazer a aplicação rendeu em torno de 30 gramas 500 gramas que se liga e foi apenas é uma caixa de uma pitaya pequena voltando aqui pessoal para mostrar a vocês a potência e a legalidade que esse fruto aqui dá a a substância que a gente tá preparando você pode ver ficou bem o engolimento ele fica tipo um babo ó vocês estão vendo é desse jeito mesmo que tem que ficar para funcionar essa bala aqui pessoal ó tá aqui assim para ele grudar ó essa bala aqui pessoal que vai ajudar a proteger a nossa planta ó ó ó ó ó então tá feito assim pessoal já pode fazer a aplicação que vai funcionar não tem açúcar não tem sal não tem nada só a casca com água beleza vamos agora fazer a aplicação na planta para vocês fazerem do outro lado o mesmo jeito e pronto pessoal voltamos aqui depois de aproximadamente dois dias pessoal tá até gelado ficou aqui o que a gente vai fazer aqui agora eu tô aqui com a planta que tá sofrendo um ataque é uma muda de semente de semente de laranja cravo ó pode ver tá sofrendo esse ataque aqui ó ó já foi já aplicado aqui ó já aqui ó já o produto aqui já aqui nessa folha aqui também já foi já ó vocês podem ver que já tá já marrozinho assim é devido porque já matou já o e os produtos já fez efeito aqui também ó nas folhas embaixo aqui tá com o ataque de saudadinho no caso é o nome da planta aqui bora tá vendo como como tá branquinho aqui embaixo pode ver aqui também ó a solta de baixo aqui já tá diferente aqui ó e aqui já tá já já é essa aqui é laranja cravo laranjeira passei o produto já tá saindo de frio aqui ó já tá preto assim ó porque já acabou já com a praga pessoal tá preto assim um vizinho aqui de lado é é pronto como é que eu fiz eu peguei aqui ó pessoal você pode pegar um burrifador se for um burrifador pessoal tem que ser um burrifador que seja de é com a saída larga se for muito fina pode não sair porque ele fica um pouco baboso que que você vai fazer se vai vir pessoal eu tô com a mão só aqui não vai dar para fazer corretamente você vai segurar a folha com a mão e com a outra você vai passar embaixo dela você vai sair passando assim manualmente você tiver um burrifador mais largo você pode tá utilizando que já é mais vantajoso só você levantar assim ó a folha e borrifar entendendo essas daqui ó todas foram feitas e já acabou quando tá preta sempre que já acabou mas você vê que realmente funcionou você pode ver que a cítica ela é muito difícil de ir para frente principalmente quando a planta tá com essas mudas bem jovens assim ó elas atacam logo mas devido a a a utilização do do da casca da pitai a gente tá conseguindo combater aí e ela não tá sofrendo esse ataque é um vídeo eu espero que vocês tenham gostado se você gostou clica no gostei e nós tamo junto pessoal